O José tinha o sonho de entrar em uma universidade federal. Ele conseguiu. Está no sexto período do curso de farmácia. E lá dentro começou a participar de projetos de pesquisa. Mas está difícil continuar, viu? É bastante frustrante esses cortes que estão acontecendo, devido a uma insanidade mesmo da gestão do governo federal. E não é só a pesquisa e extensão afetadas com o anúncio do Ministério da Educação feito no mês passado. O corte de 30% para as universidades e institutos federais. E o que essa porcentagem representa aqui na UFMA? 33 milhões de reais a menos no orçamento e a possibilidade de fechar as portas e encerrar atividades. Isso vai inviabilizar as nossas ações, o que é muito preocupante. Mas os 26 milhões e 900 mil de corte, ele inviabiliza o funcionamento da universidade. Porque esses recursos incidem sobre a manutenção da instituição. As contas não fecham desde que iniciaram os cortes para o ensino superior público no Brasil. Além de não conseguirem manter mais despesas básicas, que são os recursos de costeio, o contingenciamento vai afetar a parcela de capital destinada a investimentos como obras e até aquisição de livros. O clima de instabilidade na educação superior pública é intensificado com o discurso do ministro Waltraub, que nesta semana falou para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado que não haverá cortes, mas um contingenciamento. Aqui mostrando que se as universidades de cada um dos estados fossem o estado, estava tudo estourado na lei de responsabilidade fiscal. Porque as universidades hoje são uma grande folha de pagamentos. Nenhuma delas gasta menos do que 80% dos recursos dela com folha. Direto. Folha direto. O contingenciamento significa que pode ser liberado o recurso, mas liberado quando? Na verdade a gente está entendendo mesmo como um corte.